Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje temos uma convidada muito especial que é a Tereza Cristina. Estou aqui com o meu parceiro Felipe, da Ok Idiomas. E antes de começarmos, vou aqui apresentar, falar um pouquinho sobre a formação da Tereza Cristina, que é tradutora juramentada, mas além disso ela é professora de inglês, mestre em gerontologia social pela PUC São Paulo, associada da TPSP, Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, desde 2000, também tradutora pública e intérprete comercial, que seria tradutora juramentada, habilitada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, desde 1999, bacharel em língua e literatura inglesa pela PUC e licenciada em língua e literatura inglesa também pela PUC. Então, seja muito bem-vinda, Teca. Agradeço o nosso, aceitar o nosso convite em poder falar um pouquinho sobre tradução juramentada, na realidade, como falei, ela tem muitas especialidades, mas hoje a gente deu foco na tradução juramentada, então a gente vai explicar um pouquinho a diferença aí de tradução juramentada, que as pessoas confundem muito, com a tradução livre. Fê, agora passo aí a palavra a você. Obrigado, obrigado Teca por aceitar o convite. Pra começar, eu queria te pedir pra falar um pouquinho sobre a diferença da tradução livre pra tradução juramentada, porque é uma grande confusão, né, das pessoas isso, não é? É, muitas pessoas. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, né, a Clarice e o Felipe pela oportunidade, por estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Então, muitas pessoas nem têm conhecimento do que é uma tradução juramentada, né? Então, assim, a tradução livre, ela é a tradução de qualquer texto, seja científico ou não, tradução de livros, de poesias, enfim, de qualquer texto que não seja oficial, ou seja, aí que entra a tradução juramentada, né, que geralmente são documentos, por exemplo, a todas as certidões de casamento, de óbito de nascimento, históricos escolares, procurações, contratos. Então, esses documentos precisam ter a mesma, serem válidos, tá? No inglês. Ou vice-versa, se o documento estiver em inglês, eles têm que ser válidos em português, certo? Então, pra isso, precisa de um tradutor ou uma tradutora juramentada, que é a pessoa autorizada, que tem fé pública, pra que aquele documento valha como um documento oficial, certo? Então, basicamente, essa é a diferença. Muito legal. E aí, quando falamos de tradução juramentada, que, no caso, o tradutor juramentado tem que ser habilitado, no caso, é um concurso, não é isso, técnico? Então, é que as pessoas confundem muito. Eu acho que, quando você é tradutor, você pode fazer qualquer tradução, tanto a juramentada quanto a livre. Mas o que é necessário pra se tornar o tradutor juramentado? Então, a própria palavra, né, o juramentado, já fala um pouquinho. O tradutor juramentado, ele passa por um concurso, tá? Ele tem que ser aprovado num concurso, que foi promovido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. E, uma vez aprovado ou aprovada, existe toda uma celebração disso, né? Então, o governador, na época, fez um discurso e nós juramos a nossa fé pública, né? Juramos que vamos fazer tudo de acordo, dentro de, como é que eu vou dizer, que as pessoas possam confiar naquilo, né? Então, isso explica um pouquinho da palavra juramentada. Então, é fruto de um concurso. Legal. Ô, Teca, eu acho que você já falou um pouquinho sobre pra que é usada a tradução juramentada, né? Eu queria saber de você, qual é o tipo de documento que você mais recebe? Porque a gente viu que a tradução juramentada é mais voltada pra documentos, né? Que devem ser validados ou válidos no exterior. Qual tipo de documento você mais recebe? Olha, certidões, tá? Certidões de casamento, de nascimento e históricos escolares. São os que mais tem procura. Legal. É, que falando na questão do concurso, você disse que você prestou o concurso em 1999. Então, já faz 21 anos, é isso? É, comemoramos 20 anos, 20 anos. Esse foi o último concurso que houve no estado de São Paulo e depois nunca mais teve nenhum. Não, nunca mais, nunca mais. E por que você tem conhecimento, por que demora-se tanto pra ter um concurso? Ou não tem uma regra, é uma decisão do governo, uma decisão do estado? Como que funciona essa questão do concurso? Olha, eu não sei te dizer assim exatamente, mas eu acredito que seja conforme aumente a demanda. Porque 20 anos, né? Infelizmente, nós perdemos vários tradutores durante esses 20 anos. Então, eu acredito que seja em função da demanda. E aí, quando você presta o concurso, você já tem que ter um conhecimento prévio, por exemplo, do que é uma tradução juramentada. Tem. Inclusive, em São Paulo, houve vários cursos, tá? O pessoal se preparou, sabe? Aqueles cursos pra concurso? Uhum. O pessoal se preparou mesmo pra prestar esse concurso. Entendi. Porque tem o modelinho certo que tem que seguir, né? Tem. Ele tem um... Padrão. Isso é um padrão. Tem um cabeçalho, onde tem o nome completo do tradutor, endereço, telefone, o número de inscrição na junta comercial. Enfim, tem todos os dados do tradutor. E ele tem também, pra cada página, no topo de cada página, vai o número do livro, que a casa tem 400 páginas, a gente fecha um livro, tá? O número da tradução e o número da página daquele livro, certo? E depois a gente finaliza com um texto também, dizendo que não tem mais nada pra traduzir, enfim, alguma coisa assim. E aí vai a data, a nossa assinatura e o carimbo. O carimbo é o mínimo necessário e a assinatura, tá? Existe a possibilidade de você colocar um selo dourado. Eu, particularmente, tenho o carimbo e o selo dourado com o carimbo em relevo, né? Do nome, do número da inscrição da junta comercial. E tem gente que coloca também a fitinha vermelha, a fita amarela, a fita verde. Aí vai de cada um. Mas o mínimo necessário é o carimbo. Ah, legal. E, no caso, tudo isso que é padrão vem da própria, da Juscesp, certo? É um modelo que vocês seguem a pedido deles, né? Que já é um modelo que todo tradutor segue. Inclusive os valores que são tabelados. É isso mesmo, Teca? Exato. O formato, ele tem algumas opções, mas a partir do momento que você opta por uma, é você manda para a junta para ela autorizar, tá? Então, aquele aí vira o seu modelo, tá? Enquanto a tabela, a tabela de emolumentos, ela é também feita pela junta comercial do Estado de São Paulo. As atualizações também são feitas pela junta, né? Então, a gente segue e é por lauda. E tem muitas pessoas que não estão bem familiarizadas com o termo lauda, né? Para nós, o termo lauda é mil caracteres sem espaço. Então, aí tem os valores para dois tipos de documentos e também para quando é versão e quando é tradução. Legal. Porque as pessoas confundem muito, né? Às vezes elas pedem um orçamento e falam, nossa, mas ficou muito caro. Eles não conseguem entender que já é um valor tabelado, certo? É tabelado. Ah, mas tem desconto, não tem? Então, as pessoas confundem muito. Como na tradução livre, a gente tem, eu pelo menos faço por palavras. Eu sempre tive muita dificuldade em entender a lauda, que você sempre me fala. Mas eu sempre faço por palavras. Já na tradução geramentada, isso não é possível. É sempre por lauda. E a tradução livre, digamos que seja negociável o valor, né? Sim. A juramentada não tem essa negociação. Você não pode mexer no valor, né? Não. Não tem porque o valor vai no final da tradução, certo? No final você tem que colocar o valor que vai para o de CESP, né? Que vai o número de pagina, tudo certinho, né? Tudo certinho. Tá. Fê vai perguntar? Tá. Você falou da assinatura, né? Você falou que o mínimo necessário é o carimbo, mas também tem assinatura, vários tipos. Acredito que hoje em dia haja muito esse negócio de assinatura eletrônica, digitalizada, alguma coisa assim. Tem tido bastantes falsificações de assinatura? E como evitar essas falsificações? Tá. Isso. Primeiro, então, a certificação digital, ela existe. Agora, durante essa época de pandemia, ela nos ajuda muito, porque o cliente não precisa trazer o documento físico, original, para nós traduzirmos. A partir do momento que ele manda para nós, ele nos manda através do e-mail ou do WhatsApp, a gente faz a tradução, tanto a tradução como uma cópia do documento original saem na certificação digital. Os dois são assinados, tá? Entendi. E vale como uma assinatura de firma reconhecida em cartório. Tá. Tá? Quanto à falsificação, infelizmente isso tem acontecido. O pessoal está falsificando o nome, né? Do tradutor. Então, tem gente que faz a tradução, se diz tradutor juramentado e não é, tá? E, então, o que a gente fala, o que a gente pede para as pessoas é que, realmente, levem essa tradução ao cartório para reconhecer a firma, tá? Ou peçam para o tradutor uma tradução por certificação digital. Que isso vai garantir que não haja essa falsificação. Entendi. Interessante. Ô, Teca, em situações de traduções juramentadas, que vem só por, no caso, só o arquivo, por exemplo, um extrato bancário. Vou citar aqui de coisas que eu já vi, que eu já tive essa dúvida. No caso, é um extrato bancário que você traduz exatamente como ele é o original, com todas, inclusive, quando tem o e-mail da fonte que foi tirada, tudo isso tem que constar na tradução. Mas, você não assina. Você só coloca o seu nome. Isso não pode, também, ser falsificado, de alguma forma, uma vez que não houve, que você não teve, você teve acesso ao original, porque é um documento, um extrato bancário de um e-mail, é um documento eletrônico. Mas, o fato de não constar a sua assinatura original, isso não é um problema? Isso não pode gerar um problema? Olha, o documento, por exemplo, no caso do extrato, que você mencionou, quando eu não vejo o original, eu não pego o documento físico, eu, nesse cabeçalho que eu comentei com vocês, eu falo, olha, uma tradução de um documento via e-mail que foi, que me foi apresentado e tal. Então, já está escrito lá que esse documento original veio para mim e virei e-mail. E você já teve situações de documentos que você traduziu que foram falsificados? Você já teve alguma situação? Não, tá. Não, é um problema que eu tivesse conhecimento, né? Tá. E a gente não pode alterar nada, não pode alterar nada. Inclusive, nome, às vezes, o próprio documento original, vamos supor, sei lá, Luiz, vem com S, mas o nome da pessoa é com Z. Eu tenho que colocar Luiz. Luiz, como está no original. Como está no original, eu não posso. O que eu posso é, se a pessoa me mandar um outro documento falando que o nome dela é Luiz, com Z, que ela pede para mudar, parará, 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 aí eu faço uma nota do tradutor no final e falo, ó, o nome foi, no original estava assim, mas a pessoa pediu conforme anexo, parará, 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 parará. E é costume seu, orientar o cliente a fazer isso ou não? Não, eu só lembro ele. Olha, você viu que o seu nome veio diferente? Ah, tá. Ah, tá. Mas eu não, agora, se ele quer que mude, mas eu não fico orientando, não. Sugerindo, não. E isso tanto, só para ficar claro, né, para as pessoas, a tradução juramentada tanto pode ser do inglês para o português, quanto do português para o inglês. E aí o que muda é o cabeçalho, quando você, no começo vai, as informações sobre você, e você sempre informa que você está traduzindo tal documento de uma língua para outra. Exato, inclusive, ter o cabeçalho em inglês e ter o cabeçalho em português. E aí sempre vem o nome do documento, né, se é um histórico escolar. Mas esse cabeçalho, esse cabeçalho para, digamos, para a versão, né, vem dos Estados Unidos ou é do Brasil também? O cabeçalho da tradução? É, quando você faz, por exemplo, do inglês para o português. Você está pegando um documento, digamos que assim, americano, né? Ele vem, daí, o que você usa na tradução? Você usa o modelo brasileiro ou o modelo estrangeiro? Não, porque como a tradução vai ser feita e vai ser passada para o português, né, então o cabeçalho é em português. Mas o nome do documento, vamos lá, birth certificate, está em inglês, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou traduzir e coloco o nome em inglês, mas o cabeçalho é em português. É o mesmo. Então, na realidade, quando eu falei de cabeçalho, então existe o cabeçalho em português e existe o cabeçalho em inglês. O modelo não é o mesmo, de português para inglês e inglês para português. Só que um vai estar em inglês, o outro vai estar em português. E ambos autorizados pela junta comercial. Perfeito, perfeito. Legal. E aí falando, né, na realidade em tradução, mas saindo um pouquinho do âmbito, seria a interpretação, que você também, como tradutora juramentada, você pode fazer a interpretação, que seria a tradução, mas de, por exemplo, cerimônias de casamento, ou até participar de alguma coisa legal no sentido, no tribunal, de algum... Nossa, me fugiu a palavra. Em cartório, entendeu? É, tudo que é legal, que precisaria do nome, da assinatura, você também pode participar. Posso, posso sim. E isso é comum, Teca? Olha, não tem um volume muito significativo, não, tá? O que eu fiz mais foi, o que eu tenho feito mais é casamento. Casamento. Então, os noivos me chamam tanto antes da data do casamento civil, enfim, em função dos papéis, né, que eles assinam, os papéis que eles têm que assinar todos antes do casamento, propriamente dito, e no dia do casamento, aí eu vou até o cartório, tudo que o juiz de paz fala, eu passo por inglês, se o noivo ou a noiva não são brasileiros, falam alguma coisa em inglês, mas eu tenho também de falar para o juiz o que eles falaram, entendeu? Então, na verdade, é uma interpretação, só que legal. Isso, é uma, é, oficial. Um teor legal, né, oficial, um teor legal, né? Por exemplo, eu... E ao final você assina. E no final, na certidão de casamento, a juíza escreve que teve a participação, a juíza não, na realidade, já a pessoa educatória já mencionou no texto da certidão que haveria a participação da tradutora, e no final eu assino, assino a noiva, assino a noiva e eu, entendeu? Uau! É, eu preciso só para as pessoas entenderem que, por exemplo, eu tenho formação de intérprete, Felipe também, mas mesmo sendo intérprete, nós não podemos fazer algo assim, porque não temos, não somos tradutores geramentados, Então, o tradutor geramentado tanto pode fazer a tradução escrita, como pode fazer a tradução oral num evento, né, como um casamento, de repente, um julgamento, alguma coisa que precise da sua assinatura. Exato. Já teve o caso de um americano, acho que era americano, não lembro, enfim, ele precisava de toda uma papelada para, ele estava vindo para cá e ele precisava dar andamento em todos os documentos dele para ele poder morar aqui no Brasil. Então, eu tive que ir até o católico com ele, ler tudo em inglês para ele, enfim, fazer toda essa interpretação. Já teve algo muito inusitado que você traduziu, Teca? Algo muito diferente de tudo, de toda a sua experiência? Já houve algo assim que te chamou muito a atenção? Teve uma coisa que, sim, me chamou muita atenção e que me tocou muito. Um casal me ligou procurando para fazer a tradução e tal, né, e tudo bem. O dia que eu fui entregar a tradução, que era de uma certidão de casamento dos filhos dele, desse casal. Ao dia que eles vieram entregar, veio o casal e mais os filhos que tinham casado. O que foi mais, assim, que eu achei a coisa mais, que mais me tocou, é que os noivos eram ambos surdos e mudos. Eles se conheceram pela internet, através de Libras, tá? Só que o rapaz era daqui do Brasil e a menina, não sei se era da Tailândia. Uma coisa que eu não sabia é que a Libra também tem as suas variações do país para país, tá? E daí, eles não, sabe, não ouviam, não entendiam nada e não falavam nada. Então, assim, foi o que mais me chamou a atenção. Foi isso, que eu achei uma coisa muito bonita, né? É muito diferente, né? Porque a comunicação, a partir do momento que você é surdo e mudo, tudo se torna muito mais difícil. A língua de sinais, a língua de sinais, ela tem a língua do país e tem a língua internacional. Então, são duas línguas de sinais, né? No Brasil, é Libras, nos Estados Unidos é Sign Language. Tem as variações, porém existe uma que é internacional, que funciona. Mas nem todo surdo e mudo aprende as duas. É isso que é o triste da coisa. É, mas aí, no caso, eu acho que eles teriam que saber ambas, né? Tanto a língua nativa deles, quanto a outra, em virtude da comunicação, já que um é de cada país, né? Deveria, deveria, mas a realidade nem sempre é assim. É assim. Mas, Teca, muito obrigada por ter aceito o convite. Chegamos aqui ao final, acho que é uma conversa bem interessante, que esclarece muito para as pessoas essa questão da diferença em tradução juramentada e tradução livre, que é algo que causa muita confusão. Acho que tudo que se refere à tradução, interpretação, as pessoas têm muitas dúvidas, porque não faz parte, acho que, do cotidiano das pessoas. Então, é algo bem diferente. Mas, agradeço por ter aceito. Vamos fazer mais um, acho que tem muito assunto aí para a gente conversar, uma vez que você tem conhecimento de muitas coisas. Então, chegamos ao final. Obrigada, obrigada, Felipe. Obrigado, Tara. Obrigado, Teca. Obrigada, Teca. Porque é assim que eu a chamo. Todos a conhecem como Teca, mas é Tereza Cristina. Então, obrigada. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários, deixem o like de vocês. Não deixem de assinar o nosso canal, tanto no Spotify, quanto no YouTube. E até uma próxima. Tchau.